Mesmo com a dosagem de fermento recomendada, minha cerveja pode não atingir a FG prevista? Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um quadro Verdade ao Mito aqui no nosso canal do Com Cerveja. E o nosso assunto hoje é justamente isso. Será que mesmo fazendo uma dosagem adequada de fermento, fazendo uma taxa de inóculo adequada para a cerveja que você está prevendo, você pode não atingir a FG mesmo assim? E aí, verdade ou mito? É verdade, pessoal. É verdade, sim. Eu sei que o mais comum de a gente não conseguir atingir a FG é por falta de fermento, tá? Muita gente não consegue, e isso já é uma dúvida que eu tenho bastante comum aqui no canal. Daniel, a minha FG era de 1,14 e eu estou aqui parado no 1,20 e não desce mais. O que está acontecendo? A grande maioria dos casos, grande maioria mesmo, é isso. Falta de fermento. A nossa taxa de inóculo não é adequada. Semana passada, eu até falei num outro quadro Verdade ao Mito sobre isso, expliquei um pouquinho para vocês sobre a taxa de inóculo, sobre a quantidade de leveduras que tem, principalmente nos fermentos secos aí, que a maioria utiliza principalmente no começo, e pode fazer a gente estar errando e não conseguindo atingir a nossa FG. Isso é um problema principal. Mas mesmo quando a gente atinge uma taxa de inóculo adequada, mesmo quando a gente coloca realmente o que precisa, é possível? É possível. Um segundo fator que é muito comum é não ter a oxigenação do moço adequado. Na verdade, o oxigênio do moço vai fazer a multiplicação celular logo no começo, nas primeiras etapas da fermentação. Então, botar pouca levedura ou não oxigenar direito, dá no mesmo, porque a gente tem que multiplicar aquelas células que a gente está colocando para que elas façam uma boa fermentação. Então, quando a gente pensa que tem um número X, por exemplo, tem 200 bilhões de células para aquela batelada, isso quer dizer que vão ser 200 bilhões com o oxigênio adequado, que vai multiplicar 3, 4 vezes, e essa quantidade é que vai fazer toda a fermentação. Então, basicamente isso, a falta de oxigênio já é um fator também que é muito importante, mas eu nem citaria ele aqui, porque para mim, oxigênio e a taxa de inóculo estão juntos ali, a gente tem que estar pensando nisso. Mas uma coisa que também pode acontecer, e isso não é muito pensado, mas é fato também, é que a gente pode ter uma coisa que é muito simples até, a gente teve alguns casos de pessoas que conversaram comigo e a gente tentou rastrear, tentar descobrir por que a FG não chegava, então inocula mais fermento, faz uma taxa maior para ver o que pode acontecer e mesmo assim não chega. E o que pode estar acontecendo nesse caso, o que já aconteceu num caso verídico, por exemplo, de um colega que veio conversar comigo? Termômetro descalibrado. É isso aí. O que aconteceu? O termômetro estava descalibrado, ele fez uma mosturação, achando que estava fazendo uma infusão simples na casa de 67 graus, normal, para a gente ter um corpo médio. E o que estava acontecendo? Na verdade, a infusão dele estava 70, não sei se era 72, 73, ou seja, atividade bombando de alfa-milase, beta-milase pouco, então a gente produziu ali, esse colega produziu um mosto pouco fermentável, ou seja, um teor de dextrinas mais alto, muitas moléculas de maior peso molecular que não são consumidos todos pelas leveduras. Então aconteceu que ficou muito açúcar não fermentável no moço. Então não interessa quanto que você coloque ali de levedura, não vai fermentar mais, então vai ficar de fato, a FG vai ficar alta. E aproveitando, eu vou trazer para vocês aqui uma sacada, uma dica de como você pode saber qual que é a sua atenuação máxima. O indicado, quando a gente está falando, ah, vamos fazer uma cerveja, normalmente, a via de regra eu estou falando a maioria dos estilos aí, de repente uma EI, ou você vai fazer a fermentação ali na casa de 18 graus, 19 graus, mais ou menos nessa faixa. Uma temperatura controlada para que faça uma boa fermentação, não produza subprodutos, não tenha éster, não tenha álcool superior, aquela coisa toda, tá? E o que você pode fazer em paralelo com isso, para você conseguir saber a sua atenuação máxima? Quando você terminou, já abraçou tudo, está mandando para o bolo de fermentador, já resfriou o seu mosto, tudo certinho. Você pode pegar um frasco ali, de repente a sua própria proveita, se você tiver um densímetro, por exemplo, ou onde você quiser colocar, se não for utilizado em cima, se for refratrômetro, pode ser um recipiente um pouco menor, tá? Você vai separar um mosto ali, deixar uma parte desse mosto separado, e a hora que você for inocular o seu fermento, você bota uma dosagem um pouco maior naquela parte, ou um pouco da lama que você está utilizando, extra, ou se você hidratou o seu fermento seco, bota um pouco ali, uma concentração que vai ser um pouco maior do que você vai botar na sua batelada. Então vamos dizer que você vai estar colocando ali 20 litros para fermentar, você vai ter uma quantidade ali de fermento hidratado. Você pega e bota um pouquinho naquele seu copo, na sua proveita, o que está acontecendo ali, você está com uma taxa de inoculo bem maior. Seria um overpitting, tem bastante levedura para aquela quantidade de fermento que você botou ali. Você vai botar o seu fermento no fermentador, fecha, bota para fermentar, normal, 18 graus, 19 graus, como for o previsto, tá? E essa outra amostra você vai deixar ali em temperatura ambiente. Quando eu falo temperatura ambiente, estou falando aí na casa de 20, 25 graus, depende de onde você vai estar também, se tiver frio, tem que esquentar mais. Mas o fato é que uma condição específica você tem para esse, pequena parcela de mosto aí, temperatura alta e uma alta concentração de leveduras. O que vai acontecer? Uma atividade muito maior. E com certeza, nesse aspecto, nessa amostra ali, você pode ter certeza que você vai atingir a sua atenuação máxima, certo? Então ali vai ser provavelmente 2, 3, 4 dias no máximo, você vai atingir a atenuação máxima. E aquilo ali vai dar um indicativo para você do que o seu mosto fermentando lá, com a temperatura controlada, mais devagar, sem produzir off-flavors e tudo mais, vai chegar. Normalmente ele não chega exatamente ali, às vezes fica 1, 2 pontos acima, mesmo que seja uma boa fermentação, tá? Mas se você faz um teste desse, e você chega numa densidade de 1,10, por exemplo, uma FG de 1,10, e o seu mosto lá não baixa de 1,20, aí você pode bater o martelo e falar, não, eu estou com problema de taxa de inóculo ou de oxigenação, as minhas leveduras não estão consumindo todos os açúcares que eu tenho aqui, tá? Agora, se você está ali, 1, 2 pontos de diferença, se de repente a sua amostra de controle também bate lá no 1,20, aí o problema é de mosto não fermentável. Ou seja, você pode estar com algum problema lá na amostração, e de repente você não produzir um mosto fermentável como previsto na receita para que você tivesse uma densidade final de 1,10 que fosse a sua receita, por exemplo, e daí você tem que olhar isso e de repente ver se não é o que estava acontecendo com o nosso colega lá, um termômetro descalibrado, certo? Espero que tenham gostado dessa casa de hoje, já sabe, amanhã a gente está de volta com mais uma dica para vocês, um grande abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!